No podcast do início do ano, eu disse que a minha maior frustração no MMA em 2023 foi a derrota do Marcos Buchecha para o Omar Kane, o Roig Roig. O que é especialmente doloroso para quem treinou jiu-jitsu por muito tempo ver o maior campeão da nossa modalidade não conseguir desenvolver muito no chão, nem por baixo, nem por cima, contra o wrestler senegalês. Verdade, o Roig Roig é um espécimen, 120 e tantos quilos, um armário extremamente atlético. Ainda assim, é um bicho muito mais dotado de atributos físicos do que refinamento técnico. E eu estava crente que o Buchecha ia conseguir driblar a situação. Até porque a vitória anterior dele foi em um minuto contra o Kirill Grishenko, que não teve qualquer dificuldade contra o mesmo Roig Roig. Mas não, o jogo não encaixou, o brasileiro não conseguiu botar para baixo, sofreu bastante em pé e quando finalmente converteu a queda, já estava bem cansado e o adversário escorregadio. Ainda assim, sou otimista e pensei, Buchecha ainda é muito jovem para peso pesado, 33 anos, a experiência de cavar fundo e sofrer vai agregar. Só que cá estamos, quase 14 meses depois, e o Faixa Preta sequer tem uma luta agendada, o que é um péssimo indício. Tinha muita gente achando, inclusive, que a derrota bateu pesado e o bicho simplesmente desanimou. Muito simples, se eu fiquei frustrado, imagina ele, tão acostumado a ter o braço levantado. É muito comum no MMA, inclusive, grandes expoentes de uma modalidade ou atletas invictos sofrerem um baque depois da primeira derrota. Aliás, é um momento crucial, definitivo, que faz ou quebra o atleta. Ou o cara se enche de ódio, aguça o espírito competitivo e decide fazer mais para esfregar na cara de quem duvidou, ou desanima, murcha, diminui a frequência. Um ou outro descobre que a modalidade não era para ele e volta para onde a vitória era mais familiar. Não são poucos os craques do jiu-jitsu que tiveram uma curta passagem pelo MMA e voltaram para o grappling depois de uma outra derrota dura. Posso citar aqui algumas lendas, como Marcelinho Garcia, André Galvão, Márcio Feitosa. Pois bem, acabou que a inatividade do bochecha tem sim a ver com frustração, mas não a frustração da derrota. No Instagram, a fãs que perguntavam se ele parou, aposentou, Marcos Almeida respondeu, Claro que não, não estou lutando não por minha escolha, estou esperando luta há quase um ano, já fazem 13 meses de espera. Estar nessa situação é uma droga, não desejo isso para ninguém. Se você quer essa resposta, já sabe a quem perguntar. E aí marcou o One Championship, evento com o qual tem contrato. Bom, uma das frases mais recorrentes aqui no canal nos últimos tempos é O One Championship está mal das pernas. E o que eu quero dizer com isso é, documentos da empresa indicam perdas devastadoras na casa de centenas de milhões de dólares nos últimos anos. Torraram muito capital. E eles precisavam desesperadamente de novos aportes, rodadas de investimentos, especialmente do mundo árabe, para manter as luzes acesas. A pressão sobre o presidente, Chátrice Chotong, ficou tão grande que ele voltou todas as energias para onde achou que teria mais retorno. Então ele deixou um pouco de lado a competição em glória com o Ocidente no MMA e passou a focar em outro nicho, Muay Thai e kickboxing para o público oriental. Tanto que o One hoje é o maior ou o segundo maior evento de trocação do mundo. Tem boa parte das grandes estrelas, principalmente os mais leves. Entre os atletas de MMA, a insatisfação começou a aparecer. Tanto que o holandês René Deray, ex-duplo campeão, meteu o pé assim que pôde. Só que até na trocação, o principal foco, os caras não estão segurando as pontas. Porque o bielorrusso Shinjin Zalazov, campeão peso-pena e kickboxer número 1, peso por peso do mundo, anunciou que quer deixar a franquia. Aí muita gente diz, pô, por que o Bochecha não sai e vai para o UFC? Tenta entrar pelo Contender Series. Quem dera que fosse tão simples, esses contratos são complicadíssimos de abandonar. Tem todo tipo de cláusula proibitiva, multa, renovação automática, etc, etc. Por isso é bom que qualquer um que assine com a PFL ou One Championship com o plano de migrar pro UFC no futuro, pense duas vezes. Porque tem muita gente que não consegue sair. Aí você pergunta, então Renato, por que ele assinou? Primeiro que há três anos eles não estavam na pindaíba que estão hoje, né? O Bochecha não é contador, não tinha acesso ao balanço e teve ainda uma pandemia no meio. E se bota no lugar do cara, há três anos ele era o lutador número um do jiu-jitsu. Já fazia boa grana, tinha patrocinadores, lotava seminários, etc. E ao mesmo tempo tava zerado no MMA. O UFC não pega ninguém assim. E ainda que abrissem uma exceção pra ele, os jogariam aos leões de cara. O que você faria? Entraria no circuito local pra construir cartel ganhando 2 mil dólares por luta ou assinaria com um ano? A ideia é que lá o UFC teria boas lutas pra aprender o novo ofício e já chegaria ganhando bolsa alta, que nem o UFC paga. Só que agora a situação é essa. A empresa não tá bem, a categoria é rasa, não tem muitas opções. Ele não pode simplesmente romper o contrato e o tempo tá passando. Vou falar, essa é a pior situação possível, bem pior do que a derrota. Porque nesses 13 meses, o Buchecha poderia ter feito fácil duas, três lutas e já ter deixado a derrota enterrada no passado. No caso dele, ainda tem um agravante. Porque ao mesmo tempo, nunca se fez tanto dinheiro no cenário da luta agarrada. No jiu-jitsu e no submisso. Então o cara tá envelhecendo e vendo os contemporâneos enchendo os bolsos, evoluindo. Acabou de rolar o GP do Craig Jones Invitational valendo um milhão de dólares e Buchecha seria um dos favoritaços se estivesse lá. Tudo isso culminou com uma entrevista do Buchecha ao canal Flow Grappling cravando. Eu vou voltar pra luta agarrada muito em breve. Decisão tomada. Ainda que faça uma ou outra luta, talvez pra cumprir o contrato, ele vai voltar pra casa, que é previsibilidade de calendário. E a essa altura do campeonato, meus amigos, não dá pra conciliar ambos no mais alto nível. Cobertura é curta. Vai ter que escolher uma prioridade. Depois, em papo com a repórter Rafaela Mourinho, o cara soa até pesaroso, como quem tivesse arrependido de ter ido pro MMA. De novo, como sempre digo aqui, é a carreira dele, ele vai pra onde quiser, onde se sente melhor. Não vale, não adianta viver pra suprir expectativas de terceiros. Mas nesse caso específico, eu lamento, porque o MMA parecia natural, fluido pro Buchecha. Ele é fisicamente imponente no peso pesado, grande, rápido, as quedas estavam ótimas, rápidas também. A trocação melhorando, não se apavorava com golpes absorvidos. O jab já entrava legal. No chão não perdeu posição nas primeiras quatro lutas. Teve uma noite ruim, mas tá ótimo. Não foi terra arrasada, se aprende. O meu ponto é, com insistência e aperfeiçoamento, o Buchecha tinha potencial pra virar o nosso próximo Fabrício Verdum. O nosso próximo Rodrigo Nogueira, Minotauro. E vê-lo deixar o MMA de canto de lado porque o promotor não consegue arranjar a luta é um chute nos bagos. Mas e aí, ele vai esperar sentado e ver a juventude passar? Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre a decisão recente de Marcos Almeida voltar à luta agarrada. O que você achou disso? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like pra gente circular pelo YouTube, por favor. Não esquece de clicar na mãozinha positiva. E não perde a resenha de ontem, onde eu peço pra Robert Whittaker não aceitar ser feito de trouxa por Hans Atkmaev. Quer entender porquê? Clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.